Nas últimas horas, 12 adolescentes acabaram sendo abordados por policiais militares no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira. Na sequência, esses jovens acabaram sendo conduzidos até a delegacia de polícia, porque estavam fazendo uso, utilizando o entorpecente, por volta das 4 horas da tarde, aqui no município de Camporão. A gente fala a respeito desse assunto com o Tenente Aníbal. Bem, Tenente, uma situação que chama atenção a quantidade de jovens, né? Um horário por volta das 4 horas, fazendo uso de entorpecente no parque, em pleno parque. Sim, já é de costume o patrulhamento em torno do Parque do Lago, tendo em vista inúmeras denúncias de populares ali, de pessoas que utilizam, de local ermo para utilizar a substância entorpecente. E num desses patrulhamentos, a equipe da Rotam abordou um maior de idade, que estava entrando no Parque do Lago e suspeitou que estaria lá para utilizar o entorpecente. Então, fizeram um patrulhamento no entorno e localizaram, então, mais 11 adolescentes que utilizariam lá, junto com esse maior, utilizariam a substância entorpecente. Então, nas buscas foram localizadas ali duas buchas de substância entorpecente análoga à maconha. Indagaram-se a respeito da droga. Todos confirmaram que realmente iriam utilizar aquele entorpecente. Inclusive, tinham feito uma vaquinha para comprar. Então, R$10,00 de uma pessoa, mais R$10,00 da outra. Juntaram R$20,00 para utilizar o entorpecente naquele local. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acabam se aproveitando da situação. Não nesse caso, que os adolescentes são inocentes, mas acabam se aproveitando desse fato. Muitas vezes, por curiosidade, acabam comercializando um tipo de entorpecente. Foi o caso que aconteceu aí nas últimas horas. Exatamente. Esse maior provavelmente estava para vender a droga para esse tipo de pessoa. E a maioria dos adolescentes, tendo em vista a influência dos outros amigos, iriam utilizar também até para conhecer a droga. Nesse caso, todo mundo foi conduzido para a delegacia, para os procedimentos da Polícia Civil, Tenente? Sim. Tendo em vista que todos afirmaram que iriam utilizar a droga, e a droga realmente foi localizada no local lá, foram encaminhadas para a Polícia Civil para as providências de praxe. Agora, infelizmente, essa não é a primeira vez que a Polícia Militar flagra, o pessoal fazendo uso de entorpecente ali no parque. O local, infelizmente, acaba sendo propício no meio do dia. É propício porque dificulta o acesso de viaturas, tendo em vista que é um local de difícil acesso. Então, o patrulhamento da Polícia Militar tem que ser a pé ou de outros meios, que nós conseguimos expor. Mas, de outonamento, nós estamos patrulhando naquela região. Volta e meia localizamos, adolescentes utilizando entorpecente naquele local, e todas as vezes fazemos os encaminhamentos. uktans e o que a gente fazemos os cantos no meio do dia. O que você, eu? É sábado, não sei. Obvisa.